Vem, amor, sentar de um dia divino Não posso ficar sozinho sofrendo assim Vem, paixão, mentirada, soltão Vem pra fazer morada dentro do meu coração Vem, amor, sentar de um dia divino Não posso ficar sozinho sofrendo assim Vem, paixão, mentirada, soltão Vem pra fazer morada dentro do meu coração Faz tanto tempo, meu bem Eu já pedi o que eu tenho Jamais não quero te ver Eu já sofri o meu bem Vem, amor, vem, paixão Vem pra fazer morada dentro do meu coração Vem, amor, sentar de um dia divino 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 Vem pra fazer morada dentro do meu coração Vem, amor, sentar de um dia divino Vem, amor, sentar de um dia divino Faz tanto tempo, meu bem Eu te amo, te quero bem Jamais não quero te ver Nem pra surtir o teu bem Vem, amor, vem, paixão Vem pra fazer morada dentro do meu coração Vem, amor, sentar de um dia divino Eu vou passar.